Em movimentar, 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 movimentar Vai Pegasinho Olha lá, gosta da, gosta da, gosta da, boi Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro anos da cidade do Rio de Janeiro Vai sucar no mel, vai sucar na mel Vai sucar no mel, vai sucar na mel Joguei de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Sem, sem, sem Vai pegassi Chama o teu vulgo malvado Vai sucar no mel, vai sucar na mel Vai sucar no mel, vai sucar na mel Joguei de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Sem, sem, sem Esse é o W7 Martins, mané Sou terror do YouTube Quero ouvir mais funk como esse? Acesse o canal